Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês. Acho que é a primeira vez que eu tô postando esse vídeo, gente. E eu quero falar pra vocês sobre mamadeira, gente. Mamadeira, chuquinha, tudo que é relacionado à criança, tá bom? Ao uso da criança. Gente, aqui eu tô com essa mamadeira e eu vou mostrar pra vocês como esterilizar, gente, na boca do fogão. Pra você que tem criança pequena, tem bebê, é necessário fazer isso, gente. Se você não tiver aquele esterilizador que você compra pra colocar várias mamadeiras tudo junto, eu vou tá indicando pra você essa forma de esterilizar, gente, é desinfectar a tua mamadeira, tá bom? Aqui nesse copo, gente, eu vou colocar uma quantidade de água que dê pra cobrir a mamadeira, tá bom? Coloquei no fogo, gente. Agora eu vou pegar aquela mamadeira que eu mostrei pra vocês e vou dar uma boa limpada nela por dentro, gente. Vou pegar essa esponja, colocar detergente, passar assim, ó, com o garfo pra deixar ela bem limpinha. Gente, mamadeira, chupeta, tudo que a sua criança usa, é muito importante você esterilizar pelo menos uma vez na semana, gente, por causa das bactérias. A mamadeira é a principal delas. Porque, gente, devido à correria, a pessoa só dá uma passada de água, dá uma chacoalhada e pensa que tá limpa a mamadeira e não está. Ela fica toda lisa por dentro, gente. Por isso que é importante você passar aí, ó, a esponja ou uma escovinha, o que você tiver aí na tua casa, tá bom? Essa mamadeira, gente, é do meu neto, meu neto Miguel, ele ainda toma mamadeira, ele toma mamadeira e aí eu tava lavando a mamadeira e falei assim, por que não gravar, né? Gravar pra você aí que é principiante, tá começando agora. Não tem uma noção, assim, muito certa de como limpar a mamadeira. Então, gente, essa é uma dica de milhões, tá bom? Pra mamadeira da criança ficar bem limpinha, gente, sem aquelas bactérias, tá bom? Que causa aí várias doenças. Lavei por dentro, lavei por fora. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de água nessa mamadeira, gente, e vou colocar naquele copo lá pra ferver, gente. É necessário, gente, que você tenha um espaço o suficiente pra mamadeira ficar deitada. Esse copo que eu tô usando, ele é um copo grande e deu perfeitamente pra tá colocando essa mamadeira deitada. Gente, essa parte aí que eu tô lavando é muito importante também. Se você tem uma escovinha, se você tem uma escovinha, gente, você precisa passar nessa parte que encaixa na mamadeira. Tanto na mamadeira quanto nessa tampa aí. Nessa tampa, gente, que tampa aí a mamadeira, tá bom? E o bico também, gente, esse é um bico de silicone é muito importante você passar a bucha dele também. Aqui eu virei do lado avesso pra tirar bem aquele limo que fica do leite, né, gente? Feito isso, gente, você vai enxaguar e colocar junto lá com a mamadeira, tá bom? Então, gente, terminando aqui de lavar esse bico vou pegar, gente, desvirar ele e vou colocar dentro do copo pra tá fervendo, tá bom? E essa tampinha também, gente. pra você que tá chegando agora no canal fique à vontade, tá bom? Aqui é um canal família você pode assistir os vídeos tranquilamente e hoje nós estamos colocando a mamadeira para esterilizar na boca do fogão. Coloquei essas peças dentro do copo, gente vou deixar fervendo aí assim que levantar fervura vou deixar uns 3 minutinhos fervendo e também, gente acrescentei uma colher de bicarbonato de sódio, tá bom? Se você não tiver não tem nenhum problema você pode só ferver a mamadeira, tá bom? A chuquinha e etc. Gente, esse processo ele é muito importante pra eliminar a bactéria, gente pra evitar gripe resfriado tosse geralmente acontece bastante gente nessa época de frio, né? Então, gente vou desligar o fogo daqui a pouco porque já levantou fervura vocês viram que eu lavei a mamadeira antes e coloquei pra estar esterilizando gente se você tem o esterilizador você pode estar usando ele também geralmente vem cabe bastante mamadeira pra você estar esterilizando né, gente? aí se você não tem você vai fazer desse jeito gente se você gosta desse tipo de vídeo se inscreva no canal deixa aí seu comentário deixa aí o seu joinha gente que é pra ajudar o canal a crescer tá bom? então gente o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado levantou fervura gente é só desligar tá bom? prontinho gente mamadeira esterilizada limpa agora gente é só você deixar ela escorrer naturalmente e você poderá estar usando novamente tá bom? olha gente super fácil né gente faça isso nas mamadeiras pelo menos uma vez por semana tá bom? então gente tchau fui ficar com Deus tchau